Eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu vou tentar dizer algo em um outro idioma, a mente para um pouco para pensar, como é mesmo que eu devo estruturar isso? E aí um fato interessante que aconteceu aqui na loja de chinês, é que em menos de 10 segundos, a atendente que era chinesa, ela passou por três idiomas, é como se fosse apertando um botão. Ela deu uma explicação em inglês, ela falou os valores em português, e como ela tinha uma criança, ela advertiu aquela criança em chinês. Mas não teve um intervalo para que ocorresse tudo e ela pensasse como deveria ser. Não. Nesse mesmo momento que eu estou falando com você, ela já foi mudando os idiomas e falando. Aí eu fui pensando, poxa, que técnica é essa? Que método é esse? Como uma pessoa consegue, em poucos segundos, sair de um idioma para o outro? Isso é algo que me deixa curioso, porque eu sinto uma dificuldade de sair de um idioma para o outro, e eu paro um tempo para pensar em como eu deveria estruturar, como será que eu digo isso? E aí, essa pessoa, no tempo que eu estava lá, eu passei a observar daí em diante, e ela desenrolava nos idiomas de uma maneira tranquila. Na próxima oportunidade que passar lá, eu vou ter que perguntar. E aí, eu vou ter que perguntar.